É o CH da Z, ó Dá licença Pre-ci-ça Cheira bem que tu tá ligado Você lá dentro Na voz e no beat Final do ano, Chico Eu quero te ver de novo Sem roupa na beira da praia Só na cena e tô gritando Eu te botando e tô me olhando Os fogos estourando E a jatada te afogando Feliz ano novo, gostosa O que que? E o que? O que? Numa 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 É Numa Numa É Numa Te me aceitando até o dia clare A linda o sol, linda o sol, linda o sol A linda o sol, linda o sol, linda o sol Vem do sol, linda o sol, linda o sol Vai Racine Neto, você é forte da churra DJ Willian, se for lá meu DJ Final do ano Chico Eu quero te ver de novo Sem roupa na beira da praia Só na cena e tu gritando, eu te botando e tu me olhando Os fogos estourando e a jatada te afogando Feliz ano novo, gostosa do calhar Que eu te aprendi, eu queria dançar contigo Te me aceitando até o dia clare Vem do sol, vem do sol, linda o sol Linda o sol, linda o sol, linda o sol Linda o sol, linda o sol Te me aceitando, te colocando Você de quatro, eu admirando Eu te aceitando, te colocando Vem, 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 vem Eu te aceitando, te colocando Você de quatro, eu admirando Tchugutu, 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 tchugutu Vai Racine Neto, você é forte, cachorro Inscreva-se no canal DJ Willian A mídia do momento Brasil Tchau, tchau